Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Aqui é o Ares e a gente vai fazer agora o limpo. O que acontece? Espere, prontos? Deixe seu pão cantar! Deixe seu pão cantar! Olhe sua pão cantar! Tenha que escra, seu títulos! Estrela! Descante seus pãos cantar! Assumente seus pães! Descante suas pães! Não espere seus pães! Os pedidos estão prontos. Olha o azar dele, que toda a cavalaria viu. Atirem, cara, atirem, não tenham pena. Atirem, cara. 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 Atirem. Atirem. O que é isso? Estão prontos? Dê-los as suas espadas! 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 Não se preocupe! Espadas, prontos? Espadas, prontos? Espadas! 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 Pega eles aqui, ó. Pega eles aqui, vocês. Espeiras prontas? Pega! Não se preocupe. Não se preocupe. Pronto, seu pega. Pega eles aqui. Pega! Dá uma volta pra lá e pega os arqueiros aqui. Aqui a gente tá enfiando. Enfiando... Fortes neles. E aqui... Eles me cercaram. Pega! Pronto, seu pega. Pronto, seu pega. Espere prontas? Aqui eles estão em maior número. E aqui também. Não, eles não vão ganhar da gente aqui. Pronto, seu pega. Espere. Espere prontas? Pronto, seu pega. Apocalipse. Se você harvest mots0u e o do spinthere. Espere prontas? Levantem o seu pega. Espere prontas? Espere prontas? Espere prontas prontas. Espere prontas de espírito. Espere prontas de espírito. Espere prontas de espírito. Vem, vem, vem. Traz eles, traz eles. Isso, a gente enganou eles. Muita unidade de espelho... Não há medo. As men have fought long and become tired. Give them your spears give them your spears Our army is tiring Give them your spears Ready your swords Let your bow sing let your bow sing spears ready Our army is tiring Passei e limpei eles Spears ready Give them your spears Our men are under attack We must act now çao chao This spears ready Quer saber Quer saber Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Dê-lhes suas espelhas! Dê-lhes suas espelhas! Porque a gente venceu! Prontos com os seus espelhas! Espelhas prontos! Dê-lhes suas espelhas! Prontos com os seus espelhas! Nós temos capturado as paredes do inimigo! Dê-lhes suas espelhas! Espelhas! Acerta-lhes sua espelha! Espelhas! Espelhas! Ah, vamos ter que voltar. 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 E aqui a gente liquidou eles. Ah, vamos ter que voltar. Ah, vamos ter que voltar. Ah, vamos ter que voltar. Ah, conseguimos vencer no final. Rapaz, que batalha longa. A cavalaria foi muito inútil, né? Eles ficaram muito grudados nos castelos e na água, né? Então não conseguia chegar a tempo de bater neles. Ah, vamos ter que voltar. O resultado agora foi tão maiúsculo. Ah, vamos ter que voltar. 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 Eu vou lutar. Eu vou lutar. O que eu posso fazer, estou fazendo. O que eu posso fazer, estou fazendo. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Aquelas linhas de... E lá vamos nós. Vem... Vem! Sejam todos os mantidos! Vem! 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 Que o bom? Que o bom? Que o bom? Vamos a fazer o que eu vou fazer com a fita! Que o bom? Que o bom? Que o bom? Que o bom? Para o meu povo, vamos lutar para o meu irmão. Você é um homem que está feliz. O jogo vai ser mais antigo. As lerdezas que levam os comandos. O rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei! Essa reorganização aqui, ainda vai me custar muito, mas custando ou não, está fluindo. A economia é um problema gradativo e real, a gente tem esse problema de economia. Olha o tamanho do exército que eu estou montando, é só você olhar. Estou montando uma máquina de guerra aqui, élfica, para poder segurar esses anões, aliás, esses orques desgraçados aqui no norte. O chato é que, como a Shogun 2, as unidades vão caminhando. E aí, a gente perde aqui, mané, uma cidade até nós, hein? Ai, o ódio que me dá quando a gente perde uma cidade. Vou entregar, mané. É, cara, é aquilo, né? A engenho do jogo, ó. Vamo pra cá, Tenocht. É, mas às vezes tem que deixar para o jogo ganhar uma graça, né? Esse bagulho, os exércitos virem marchando de longe, é muito chato, muito chato. Nem adianta lutar, eles vão tomar surra mesmo. Ah, agora eles ficaram em paz? Vamos deixar, vamos deixar eles ganharem essas cidades aqui. A gente ganha XP para recuperar, enquanto eles estão deixando a capital aberta. Por favor, os exércitos estão vindo para onde, hein? As unidades deles estão aqui, olha. O que é isso? O que é isso? Não falei? Eles acabaram deixando aberto. Só que a cidade deles é a capital deles. Agora é nossa! É, mas aí é uma modificação do jogo para o universo do Senhor dos Anéis Pequenares. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um jogo que é o Senhor dos Anéis. É o jogo, o Shogun 2. Isso, pequena Aris. Ah, eles tem inimigos aqui, ó. Não, isso aqui é de fã. Sério, pequena Aris. Eles tem inimigos aqui, ó. Melhor até mandar pra lá. Eles vêm pra cá. Vão meirem, ó. Eu vou meirem. Fã. Vão meirem, ó. Eu vou meirem. Vamos lá. Vamos concentrar fogo aqui. Os caras. A Urone veio firme, meu irmão. No mesmo turno ele recuperou as cidades. E a gente ficou bem melhor. A gente recuperou as cidades. Falta a Gundabad. A gente tomou a capital inimiga num contra-ataque rápido. Eles vieram nos cercar, ó. Mas vieram no momento errado. É porque meu exército tava na fortaleza deles. É, a gente ocupou... É que a gente fez o exército deles saírem. Pra gente atacar eles. E eles vão ocupar aqui, ó. É incrível, anda infinitamente. Porque tô com pouco dinheiro. Tô reorganizando a economia. O voo que eles vão abrindo. Ai, cacete. Tem um exército ali, eu não vi. Quer saber? Esse exército desce pra cá. E esse aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que eu estou com você. Eu sou um exército. Eu vou precisar de mais soldados que isso, gente. Eu vou precisar de mais dois arqueiros, Noldor, que eu já tenho aqui. Eu vou precisar de experimentar. Pronto. Vou precisar de suporte, porque do jeito que está, se for deixar a gente não avança. Ei tá vendo? Eles deram mole. Agora eles querem paz, esses de Gundabad Estão fazendo as raids dele, normal Vamos embora, meu filho, recupera-se Aumentamos a linha de influência da gente Aumentamos aqui Ok Cara, eles tem inimigos pra cá A gente tem inimigos pra cá Então assim Agora vamos pegar a Gundabad de volta, pelo amor de Deus Gundabad e Ninorod Vai cair agora As duas cidades deles Ok Aqui E aqui Ignorar isso aqui Dinheiro tá subindo né A comida que é um grande problema do jogo Porra Isso aqui vai me deixar muito rico É É O vetado Não 11 tons para recuperar isso tudo, meu pai até aqui é ok, o resultado está muito bom e a gente está conseguindo fluir bem aqui nesse jogo, então a economia fluiu tranquilo, a gente consegue manter o equilíbrio vamos trazer mais seis unidades, Sirdan, vai ocupar o Gundabad agora e o Gundabad a gente consegue recuperar grande parte ótimo no saque do que a gente perdeu, olha só quantas unidades estão vindo dele aqui babando para cima da gente e vamos para cá então gente vamos parar o vídeo aqui, a gente conseguiu aqui, aqui, aqui dá esses moles não, pelo amor de Deus, eles vão sempre pelo pior caminho eles sempre vão pelo pior caminho cara, a gente tem aqui ó, a mãe do exército inimigo aqui fica aqui para vocês bloquearem e Sirdan boladão então gente vamos parar aqui, um forte abraço para todo mundo, se inscreva no canal do Ares fui e aí e aí e aí